Todos são muito parecidos com a gente Vai demorar um pouco, mas uma hora Vem só aparecer Vixe a pele Vai pegar Você Vixe a pele Vixe a pele Vem ganhar é você Não sou o meu Às vezes ouço gosto de gente grande Falando meu nome de noite É sempre quando você vai dormir Sem ar, barço, barco, senhor Sempre sobra todas as meias figuradas O chão de ouça é nada O barco está triste Quando as coisas não ficam organizadas Te lembro que o bicho Não existe O bicho A mão As pessoas Grave-se e me chamam Quando encontram Confusão O bicho A mão Última vez, eu amo muito novo Seu pai é um balançado Eu moro num armário apertado Eu vou me perdoar, ninguém me pode Se suas coisas não ficam organizadas Eu tenho que dormir em noite É meia, canchulé, sapato sujo Papel de bala e restos de chiclete Outro dia eu acordei com os restos Daqueles meus amigos de confete Depois, o monstro sou eu Papel de bicho com a mão As pessoas que eu sempre me chamo Quando encontro confusão Bicho com a mão Ultimamente, eu ando muito louvado Seu pai é um balançado Bicho com a mão As pessoas que eu sempre me chamo Quando encontro confusão Bicho com a mão Ultimamente, eu ando muito preocupado Com seu pai é um balançado E a canchulé, sapato sujo Papel de bala e restos de chiclete Outro dia eu acordei com os restos A canchulé, sapato sujo Daqueles meus amigos de confete Papel de bicho com a mão As pessoas que eu sempre me chamo Quando encontro confusão Bicho com a mão Ultimamente, eu ando muito louvado E a canchulé, sapato sujo Papel de bicho com a mão As pessoas que eu sempre me chamo Quando encontro confusão Bicho com a mão Ultimamente, eu ando muito preocupado Com seu pai Bicho com a mão E a canchulé, sapato sujo 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 Amém! Eu não sou eu, não Me deixo mal Vem-a, vem-a viver Linhar mal Eu não sou eu, não Obrigada, gente, fora! Ah, lá fora, pra quem gostou, tem um CD quando eu crescer, tá bom? Obrigada! Tchau, criançada! Graças e pequenas! Tchau!